Fala tua, não. Fala pra rapaziada aí. Que? Vamos que vamos ou não vamos? Vamos. Aí, rapaziada, mais um cenário da queixa que a rapaziada gosta. Cenário com piscina. Tem duas piscininhas aqui, ó. Brincadeira aí começando, ó. E o destaque pra esse baixinho aqui, rapaziada. Falaram que é um dos melhores pipeiros da região. Como é que é teu nome? Luiz. É o Luiz aí, rapaziada? Eu já apelidei ele. Aí. É, moleque sorridente, feliz. Eu já apelidei ele. Mini Big. Mini Big? Lembra um pouquinho o Júnior. Show. Ainda tem aquele moleque ali que tá cortando pra caramba. Como é que tá, não é? David. É o David aí, rapaziada? Ah, tu é a bate-palma roxa, né? É mesmo. Pega aquela rosinha lá, não. Que isso, moleque? Que puxão! O moleque, ele ficou apavorado lá, olhando. Qual foi essa estratégia, não? Ah, cravei pra baixo sem parar, né? Ui, deu uma corridinha aqui, rapaziada. Aí chegou uma galera pra bater de frente aqui no canto, tá? Aqui no cantinho, rapaziada. Só chegou a galera do tipo a combate, a galera já quer bater de frente. Não apresentei o sítio pra vocês, rapaziada, aí, ó. Tem pipeiro pra caramba aí, ó. Tá um pouquinho distante, ó. Olha lá, rapaziada, lá nos fundos lá, ó. Deve ter mais ou menos uns 100, 150 pipeiro aqui. Pensei que ia suspender ela, não. Vai suspender na rua, tá vazio. Vipo. Aí, pega agora. Vai pra cima. Agora suspende. É, mano. Que isso, moleque! Que laço! Que é a memoração do Gabigol ainda, rapaziada. Fazer de novo pra rapaziada ver, não? Isso, isso! Boa, anão! Boa, anão! Mais uma é hat-trick do anão, mano. Tem jeito. Agora tu tomou, anão. Não teve jeito. Agora tu, hein, menino. Chegou pra fazer o hat-trick? Não, tu foi dois, né? Dois. Daqui a pouco dá um mergulho pra rapaziada acompanhar, anão. Vai dar um mergulho? Merecido, rapaziada. Cortou dois, tá merecendo, né? Vai pular junto, baixinho? Vamos ver quem vai dar um mergulho melhor. Vai lá, vai lá. Nossa, que barrigada. Muito boa! E aí, rapaziada, o cenário espetacular aí, ó. Vou colocar a veloxa. Molecada na piscina. Os moleque aqui na lateral me desafiaram aí pro X1. Então, vamos ver o que que vai dar aí, ó. Tchau, garotinho! Caraca, pegou lá, rapaziada. O maluco veio aqui na cabeça, né? Que não tem essa, não, filho. Nossa! Mas também rasguei ela. Então é? Já voou? Cortei um e voei. Deixa eu dar sorte pro Elin, tá, baixinho? Vamos que vamos, então. Aí, o Elin chegou aqui, rapaziada. Tá aqui da piscina também. Então vamos que vamos, rapaziada. Abraça aí, rapaz. O Anon tá aí. Tu é a Rosary? Tô. Tá vindo a travessada aí, ó. Pegou uma aqui mais aberta, rapaziada. Tô vendo, tô vendo. Ih, vai descer, ó. Olha lá, o grandão lá, ó. Olha ele triste, hein, gordinho. Tirou a onda. E aí, rapaziada, agora é a vez do Júnior entrar na piscina pra dar uma refrescada, né, Júnior? Olha aí, a molecada tudo aguardando aí, ó. Valeu, 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 valeu. Puta, mas ele molhou todo, velho. Olha aí, rapaziada. Vou levantar pra ele, rapaziada. Vou dar, aí, ó. Vai ser a vez agora do mini-big lá, ó. Pera aí. Vai. Aí. Ué? Ué, gordinho, o que que aconteceu? Baxinho, tua pipa lá. A pipa do gordinho. Ué, Baxinho. O que? O que aconteceu? Estancou. Ô, Baxinho. O moleque pegou e vai te devolver ali, ó. Caraca, mané. Os malucos são um kamikaze, velho. Eles vieram aqui dentro te buscar. Tem alguma coisa a dizer pra rapaziada que te acompanha? Cagão, é cagão. Olha aí, olha. É cagão, não? Tá certo. Aí, colocou, rapaziada, ó. A rosinha dele aí, ó. Vamos ver do que ele é capaz, né? Aí, pega essa pipinha aí, ó. Aí, Baxinho, levanta ela, suspende ela. Ih, tentou na linha. Tentou, descarrega. Cortou, moleque. Ah, cagão. A outra aí, ó. Cortou outra, mané. Tu cortou as duas, Baxinho. Foi uma só. Foi uma só ou duas? O moleque tá falando que foi. Aí, a outra aí em cima, ó, ó. Ih, veio. Caraca, moleque. O Gordinho é brabo mesmo, rapaziada. O nome dele é... Aí, Baxinho. Aí, Baxinho. Aqui, Baxinho. Vai cair aqui, ó. Aí, Baxinho. Consegue parar? Aí, agarrou. Ih, o moleque foi, né? Vem com aquele menor pé da minha frente ali. Pô, pegaram. Puta, é xepeiro, hein, amor. Olha o Elinho na xepe ali também. É lindo, é lindo. Vai, gordinho. O que aconteceu? Agarrou? Cuidado que sai e sai. Essa árvore sai, pô. Essa árvore aí sai, pô. Tá bom que a gente tá molhando tudo ali, rapaziada. Baxinho, tá bom. Representou. Infelizmente, ficou na árvore lá, rapaziada. Ficou preso na árvore ali. Deu uma distraída, o vento bateu pro canto. Agora a gente vai lá pro campo agora pra tirar... Tirar a réla pra rapaziada aí. Porque agora o vento aqui não dá pra colocar direito por causa dessa árvore aqui. Essa árvore aqui vai atrapalhar. Agora o bicho vai pegar mesmo agora de verdade, rapaziada. Daí, agora lotou. A piscina que a gente tava era aqui, ó. O ventinho tava fraco. O vento agora firmou. Queria habilitar pros amigos? É, o Elin colocou aí, rapaziada. Uma raiazinha de puxa aí, verdinho. Vamos ver, vamos ver. Rapaziada. Aí, vem ele, ó. Tá vindo uma verde lá em cima também, Elin. Já foi. Paradinha de dedo, mano. Amarrou. Maravilha lá, Rafa. Lace isolado aí, rapaziada. Aberto, né? Isolado lá. Elin tá se errando, ó. Já era, lá. Lotado. Longe pra caramba, rapaziada. Faz tudo por fora. Aqui, Rafa. Esse aqui, vermelho, que me enxalou pra laçar, ó. Vem ele, vem ele. Nossa. É, fechamento. Tá voada, Elin. Ah, para pra tu colocar ela. Traz ela devagarinho, traz ela devagarinho. Ih! Quanto é essa como eu não paro? Essa rosa. Culma na paro, Rafaim. Tô filmando. Então vai, então. A rosinha vai vir, Elin. Toma. Que isso, Elin. Tá divvido. Caraca. Aí, a rosa. Pô, aí não. Não muta no dedo, mano. Tá maluco. Aí, já foi muito, hein, Elin. Aí, voada aqui, a molecada ali, ó. Olha ali, rapaziada. Moleque pegou ali. Moleque pegou uma e já foi pegar outra. Ela pegou as duas. Moleque é bom, hein. Cuidado aí, mestre. Aqui, Raul. Cortou outra lá, rapaziada, branca. Caraca. Isso aqui, pra mim, não tem jeito. Vou aparecer aqui, Rafa. Pra eu colocar, Raul. Puxa aí que a gente vai mostrar o que aconteceu com a tua raia, pra rapaziada entender. Será? Provavelmente. Vou mostrar aí, vou mostrar aí. Vou mostrar. Deixa eu mostrar aqui pra mim, eu acho. Aqui, rapaziada. A gente tá falando que é de tanto da trancão, olha ali. Foi embora, rasgou. Quer ver de vez em quando aqui? Não sei se tu já viu quando o pessoal coloca raio de cedo e fica puxando muito. Isso aqui vai saindo. Ah, é, vai rasgando aqui. E a linha tá falando a parte de baixo. Aí pegou essa rosinha aí. Cadê, baixinho? Olha o baixinho que eu filmei ali, pegando na xepa. Olha aí. Detalhe é o bronzeado do moleque. Moleque é branquinho aqui. Vamos lá ver, olha lá. A coxa. Moleque tá moreno, de tanto correr atrás de pico. Tem jeito. Aí, Rafa. Fiz uma colagem que pegou do Rex com o amigo ali, ó. Fita crepe. Aí, que botou. Vamos ver. É a pipinha da sorte. A raiazinha da sorte. Acho que eu vou botar quantos com essa agora? Mais quatro. Mais quatro de novo. Já falou quatro da última vez. Ele cortou mais de quatro. Mantenha aí, irmão. Ai, pescador. Já vai pegar o outro, Rosane. Ele quer vir embaixo, ó. Será que ele quer fazer, pá? Essa daqui, ó, filho, que o Elenha parou é o combustível das pipas. Ah, boa, boa. Essa foi boa, mano. Essa foi boa. Foi boa. Foi boa. Foi boa. Cara do chuveiro. Que que é maneiro mesmo, né? Caraca. O anão tá dançando tudo aí, rapaziada. É o anão tequilheiro. E o anão do pipa combat. O anão do pipa combat. É o anão do pipa combat. Ih, cara. Eu joguei aqui pra outra, mas tá vindo barulheiro aqui, ó. Pipa voada aí, rapaziada. Que doideira que tá isso aqui, mano. Molecada na xepa ali. É fogo cruzada ali. Tchau garoto Já parei, ó Cortei a parei, filhão Ih, fatiou, quase lá, quase lá, mano Ih, foi mal, foi mal Caraca Aqui, ó, Pipinho, aqui A verdinha Já era, garoto Essa foi certeira, hein Já era, garotinho Cerrei ele bonito E ele veio na Ratatouille Nossa, cortei tudo, velho Olha isso Olha lá, outra Acho que também foi, hein Nossa, a Rafinha tá fazendo um estrago agora Aí, Aline Mais uma aí na para, ó Quem quiser Aí, Anão, se quiser, ó Pipinho aqui, ó Isso aqui cortou a antena Essa daí também é minha ou fechamento? Vamos comigo? Quem veio? Aqui, voada aqui, Anão É minha, Anão Pô, isso é faminha Ih, pior que tem uma me entrando, Anão Me ajuda aí, ó Ih, o Anão entrou na linha dela Não tem como sair, Anão Vai ter que fatiar Fatia aí, porque senão vai dar Ah, voei pra ela, aí Olha o que que tu fez, Anão Olha o que que tu fez Aí, olha aí, rapaziada Caramba, mano Fala, Tonão, o que aconteceu ali? Eu tô tirando a de vocês Tu aparou, aí eu fui te defender Entrei no aparo Acabou, tu estancou e eu trouxe a pipa Pelo menos trouxe a... Essa vermelha aqui? É, já é Tá na mão do menino aqui Show de bola, tá bom Vida que... Acontece, né Vida que segue Vamos que vamos, Anjo? Vamos, vamos Lançar veloz, tá? Veloxa do Júnior aí, a rosa aí, ó Na tela aí, ó No meio da tela Boa, Júnior Largadinha, carregou Olha o Elinha virando aqui também, ó Cortou, bonito, velho Veio na cabeça Boa, Júnior Saiu, saiu Saiu Cortou outra, velho Que isso, Júnior? Viu? Só largadinha Pega ela É embaixo de tu, e aí? Já foi, Júnior Traz, traz o vale-brinde Que largada certeira Fatiou tu Caraca, agora lotou Olha isso, mano Cortou outra, velho Cortou outra, velho A laranja, a laranja Cuidado Fatiou, Rabiola Descortado Cortou muito, hein, Júnior? Cortei um bocado, cortei Representou aqui, rapaziada Pra quem não conhece aqui, ó Júnior Só faltou o Big aqui Que ele vai colocar em breve, né, Júnior? Vou colocar em breve Em breve aí vai colocar Quem rir primeiro perde, vai Coisa bonitinha de papai Ih, rapaz, tá sério agora, ó Perdi, não consegui lá Agora ele fez a cara Ô, tirou Não vai perder a ter respiração, não Vai perder a respiração Se respirar, rir Aí, o negócio é o seguinte Vamos cair pra Xepa agora Pra ninguém me reconhecer Ó, tá igual aquele ator americano Aí Vamos fazer a disputa agora Não, aquele ator é o Carpano, não é? Ah, não E o Luiz, mais conhecido como? Gordinho Gordinho Mini Big Mini Big Toca aqui, papai Toca aqui, papai Solta uma caraca, Pipa Então, vamos, então A disputa dos dois aí Vamos ver quem vai pegar uma Pipa primeira na Xepa aqui, então Ai, tu sabe que eu vou te dar uma banda, né? Ih, já ameaçou, hein, ameaçou, hein Ameaçou, hein Ameaçou, hein Vou dar um plano pra cima dos dois Ninguém vai ganhar Ah! Peguei! Ah! Ah! Tirou! Tirou! Peguei! Caraca! Ai, ganhou! Empurrar não vai, né, se eu já pegava Agora não pegou, hein, tropa Mocha aí, mocha aí, ano Eu falei, para de ir com os bobos Os bobos vão lá e ficam disputando Aí depois vem o... O esperto aqui É, não, é, não É, não, é, não Ó, juro Ó, tá aqui, ó Parece, parece que tem uma galinha A disputa aí, ó Peraí, não fica entrando na frente com esse cabeção, não, rapaz Tá andando de costas, pô Entendeu? Aí, rapaziada, tamo aqui, ó Elinho e Rafinha e Júnior Conta os caras ali de baixo, ó A costa tá levando Esse aqui falou que ia dar um míssil no Elinho Mas é míssil do Paraguai Nem funcionou Ficou parado Fala aí 3 a 0 3 a 0 Ó, o carro tá subindo Salve aí, rapaziada Vitor, Anderson Aí, mandou o míssil do Paraguai Míssil do Paraguai Eu vou pegar, revanche, valeu uma foto Vamos lá, rapaziada É a linha essa daí, ó Azulzinha, Rafinha Veloce é verde E o Júnior gira-gira ali, ó Primeirazinho, ô de preto Vamos, deixa pra tudo Aí Opa É liquidação, hein Ó o míssil lá Míssil, ó Essa localização tá, esse míssil não tá caindo aqui não, mano Olha lá, não, como é que é o trabalho aqui Olha lá, olha lá Ih, o que aconteceu, mestre, ó A Rafinha parou aqui, ó Aqui ou não, filma aqui, ó Tá gravando, ó Vai com brinde mesmo no nosso, Rafinha? Tá gravando Você ligou? Ah, Veloz, você tá aqui, ó Rafainha aí, só trabalhando no piso Ih, vai querer dar um... Ah, olha aí Ah, olha aí, Rafinha Ih, fizeram juntamento com o Rafinha Valeu, 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 valeu Ai, rapaziada, a Rafinha agora botou uma bate-palma E o Elinho tá preparando uma raiazinha aqui Oi E o Júnior tá preparando um x-tudo Né, Júnior? X-tudo E aí, cara Grava, cara Grava Tu gravou essa, né, não Ai, vai te mandar uma figurinha lá no Star Wars Dá um pé de pano aí Vai, Rafinha Rosa Vai, Rafinha Rosa Pra dentro Ah, rapaz, ele vai te botar aí, Rafinha Sim Ela samba, samba, samba Escorrega Ei, Júnior, xepiano Peguei, peguei A foca dele é vermelha? A vermelha é dele? Tu cortou a outra, tu cortou a outra, Rafinha Cortou a outra Botou a tua tua papilla, tem que ir fechou? É, Rafinha Rosa Não me salve, rapaziada Tranquilidade no bagulho Pica, 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 pica